Olá Olá Meus amores e minhas amorinhas Tudo bom com vocês meus amores Espero muito que sinta mais um vlog no canal Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo no canal, meus amores e bora pra mais um vlog Gente, acordei agora Por isso que eu to toda descabelada, dormi de maquiagem Também, ta todo borrado Alice ali já aprontando na beliche Oi Gente, começando mais um vlog Pra vocês da nossa viagem Hoje é nosso último dia Vem cá, vem Alice ela acordou meio magoada hoje Vem cá Eu to descabelada Eee Alice acordou chateada Hoje em dia, ta meio resmungando Pelos cantos, né Bom gente, amanhã a gente já vai embora Então hoje a gente vai aproveitar muito A gente vai numa praia que tem um rio Hoje, tipo uma cachoeira assim Depois eu gravo pra vocês, gente Deixa eu... Ela ta meia brava, não sei o que aconteceu Acordou agora, já dei uma madeira, já trocou, mas ela ta brava Né? Bom, os homens vão lá na padaria comprar pão pra gente Tomar café da manhã E a gente vai pra praia curtir o dia inteiro lá, né Porque é o último dia É isso, vou gravar pra vocês nosso dia Gente, olha a minha cara Toda grudando, colando Coloquei aqui o biquíni, to usando esse hoje, ó Estirosinha, eu tirei foto pra você lá no meu Instagram Já postei, então vai lá Conferir, o botão ta todo borrado Porque é hidratante labial Aí eu vou passando, eu vou passando tudo, sabe Ó, quem esta aqui com o vovô Arrancou A xuxinha que estava no cabelo, né querida Né querida Né querida E estamos indo pra... Deixa eu ver aqui Não ta ninguém na piscina Estamos indo pra praia Gente, esse biquíni aqui eu amei Vocês vão perguntar de onde é, não sei porque Minha mãe roubou da minha irmã e eu roubei da minha irmã E da minha mãe também Ó, a calcinha assim Igual Iê gente, ele é dupla face, ó Aqui tem outra estampa Dá pra eu virar do avesso e vira outra estampa Como se fosse outro biquíni Então é legal Agora eu vou pegar meu óculos, tá? Com licença Ah gente, deixa outra coisa É... Fui no banheiro hoje bem plano e percebi que desceu o Chico Que ele resolveu descer a serra hoje Aí eu tô usando o OB hoje pela primeira vez, gente Que trem estranho, né? Nossa, muito estranho, mas... Realmente não sinto nada, não incomoda nada Graças a Deus, tá de boa Não dá nem pra sentir Mas é muito estranho, né? O OB que você bota lá Oi! Chegamos aqui na praia, gente A gente estacionou aqui, ó É uma praia que ela tem meio que tipo Você faz uma trilha pra chegar até aqui E deixamos os carros aqui Tem que pagar Desconto E vamos pegar as coisas aqui A nossa tenda que a gente comprou A gente comprou uma tenda ontem E é isso Ó, gente Como a gente faz pra chegar na praia Tem uma ponte aqui Ponte do rio que cai Que medo, gente Essa ponte aqui é bem Chernobyl, hein? Qualquer dia desses ela vai cair O rio, gente Aqui tem rio também Ó, gente A gente decidiu vir numa praia diferente Oxi Eu tô aí com medo de cobre-aranha aqui Mãe, o moço falou que é por aqui mesmo, mãe Paulo, você pega esse garrafão de água aqui? Você consegue? Ele tá com a Lili Hein, mãe? É aqui mesmo? É Gente, que medo É uma trilha que você faz pra chegar na praia É uma praia Ixi, mãe Ixi Que medo Ai, eu tenho medo de cobra Mãe, melhor esperar eles Vai que aparece uma cobra no meio do caminho aí Espero que tenha um banheiro aqui Que eu quero fazer o number two Number two e number three O mar é bem próximo da areia aqui Não, gente, mas onde que é a praia? Não é aqui? Acho que nem é pra pensar Desembota a área Ó, gente Aqui é uma... Bem próximo aqui Ó Que fofo essa praia Ó, gente, a gente veio numa praia que tem um riozinho aqui É uma praia tipo mais reservada, sabe? Tem... Tem passeio de barco aqui E ali tem o mar com as pedras ali, ó Não tem muita areia, o mar é bem próximo, sabe? E a areia daqui é mais grossa Enfim, nossas tralhas aqui Gente, a areia daqui é super grossa, olha Eu vou mostrar pra vocês porque o rio ele vai de ponta É tipo um laguinho aqui E aqui é água doce A Lilica que fofa, gente Que coisa mais bonita, mãe Olá Oi Gente, essa menina é mago no nível Então Experimenta aí O Victor experimentando água É, mistura porque ela é junto com o mar, ó O riozinho Só que ela vem descendo É, ela desce doce Aqui a gente tem passeios de barco Acho que a gente vai, vamos ver o preço Não tenho coragem de ir sozinha não Só se a família for junto Aí, o Victor falou uma coisa muito engraçada Ele falou assim, essas pedras tem pelos As pedras são peludas Realmente, as pedras são peludas Gente, aqui é um marzinho muito gostoso, cara É uma prainha mais, tipo, reservadinha assim, sabe? Então não é tão lotada Mas tem quiosque, tem tudo assim, pra você comer A Lilica amando, gente Ela é dessas O cabelinho é repartido no meio, já O Victor, gente, olha a coisa do Victor Aqui é ótimo pra quem tem criança É É Ele dormiu mais uma vez, gente Estamos aqui Praia muito gostosa, gente Essa praia é maravilhosa Vai lá na água Que eu preciso fazer o xixi Olha isso, gente E da boa, né? Brinca na água, vai tirar o xixi Gente, pedimos uma porçãozinha aqui, ó Peixinho, batata frita, ali tem um molho Bebendo um refrizinho Que da boa, hein? É na areia Olha isso Delícia Estão servidas, gente Gente, olha a sereia Estou aqui caçando pedras preciosas na praia Pedras de um milhão de dólares De um bilhão de dólares Gente, vocês já ensinaram alguém a fazer uma coisa sem saber fazer aquela coisa? Pois é Hoje eu ensinei a Maria a boiar sem saber boiar Gente, eu sou de boiar tudo por isso Ela aprendeu em, tipo, questão de dois minutos E eu quero saber o que vocês sabem Cuidado aqui embaixo Eu vou mostrar o que vocês estão boiando Vai, Fia, que aranha que é? Antes eu queria falar uma coisa muito fofa Gente, aqui vem um peixe A gente viu vários cardumes de peixe Cardumes de peixe pequeno E de peixe não grande, mas assim Desse tamanho assim Gente, que praia A gente não foi que achou um peixe na praia A gente consegue ver, gente Sim, a água é tão clara que a gente consegue ver claramente o peixe que está nadando A TV mesmo, o rato dá pra você mesmo ver as pedras que tem peixe Né, amor? É Aqui é a boi do rato Mas vamos ao ponto, né? Que a areia que está afundando É, vou mostrar pra vocês o boiando Eu quero que vocês sabem boiando Porque vocês sabem boiando Porque vocês sabem boiando É Consegue? Eu vou boiando porque eu tenho Porque, né? Vai que eu fiz Ó, o segredo é você relaxar Relaxa, hein? E abre as pernas e os braços e enfrente o ônibus Vai Vai Fala Tá salindo Boi? A onda! A inicia tá boiando, hein? Boi? Tá bom Ta indo para o fundo Gente, agora Acabamos de sair do mar Vamos tomar banho lá na Bica Que tem água Quentinha, água da Bica Olha que legal, gente Aqui você tem um chuveiro Água morninha Onde que você falou mais? Água da onde? Água da mina Das pedras, sei lá Ó, água quentinha Dá pra você até tomar o banho pra tirar água do sal, sabe? Da praia, do mar Adorei Água de mina Água saudável Água que vocês veem Água lindóia É? Tô tomando banho com água mineral Ela vem até aqui, o Batu Pra todos ir Só que essa água aqui, gente Água lindóia Essa daqui é quentinha, mãe Deixa eu tomar quente, por favor Essa é geladinha Essa aí deve ficar no sol É, a mangueira tá no sol, cada vez Vai, amor, chega, né? Minha vez Sua vez, você já foi? Calma? Ô, cê não é? Aqui é rápido O nosso normalIZO A mangueira tá no sol, cada vez Ufa, gente, depois de passarmos muitas horas na praia, agora é umas, acho que vai dar seis horas. Tamo aqui voltando com as malas. Nossa, gente, ó, peguei um bronze. Não dá pra ver. Porque eu fiquei no Sol Mocota lá, a gente só tava estralando e eu lá. Olha só, nossa, que foda de bosta. Vai mais isso. Tamo indo pra casa. A gente nem tirou foto do polvo. Nossa, eu não acreditei quando eu vi, Neide. Sério? Era grande? Obrigada. Era grande. Não grande, era médio o polvo, né amor? Mas lá onde a gente tava, a Calilí? É, não, lá no laguinho, só que mais lá pro fundo. Só que a gente ficou com o meio dele e soltar aquela tinta preta, sabe? A gente chamou a lua pra me ver. Não, a gente esqueceu. E a tartaruga? A tartaruga era grandona. Ai, que fofo. Nem sabia que tinha aquelas coisas naquela praia. Nossa, eu tava com a Calilí lá no lugar da escola. Aí, sabe aquele cachorrinho preto que tava com o colega de salva-vida? Ah, o salsicha. O salsicha, ele foi parar lá. Você acredita? Nossa, ele teve a alegria dali. Meçou lá que as mãos atrás do cachorro. Aí a moça foi atrás, ela falou, não, pensei que ela tem medo. Mas ele é mansinho. Eu falei, não, não tem medo não. Aí ela falou, ah, vocês tem cachorro? Eu falei, tem. Eu falei, não tem medo. Aí o cachorro saiu, ela ficou desesperada. Querendo ir atrás. E foi. E eu fui junto. Gente, hoje é o dia seguinte. Eu esqueci de finalizar o vídeo ontem pra vocês. Então, depois da praia, nós chegamos em casa, tomamos um banho e ficamos aqui. Não saímos porque a gente tava muito cansada, porque a gente ficou na praia o dia inteiro. Então, a gente tava, tipo, mortos. Hoje é o dia seguinte. E vai ser muito legal, porque minha irmã está vindo pra cá. Então, nos próximos vlogs, ela também vai ser aqui. Mas ela é chata, viu, gente? Ela é chata. Minha mãe tá aqui arrumando as coisas. Ela é chata, Paula, viu? É, ela é chata. Porque, gente, a gente vai mudar de casa. A gente vai agora pra outra parte da menina. E acompanha nos próximos vídeos, tá bom? Meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, tá? O que foi? Não esquece do like e se inscreve aqui embaixo no canal. Gente, se você compraria a Alice agora, não dá o que ela quer, esse chorinho. Alguém não pariu ela. Não tem nada de errado. Porque, tipo, ou você tirou alguma coisa da mão dela que ela não pode pegar, que é perigoso. Ou ela pega alguma coisa, tipo, vai, pega uma tesoura na mão. Não isso, porque isso a gente não deixa ao alcance. Mas alguma coisa nesse estilo. Ela faz esse chorinho. Mas, e aí, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado dos vlogs da viagem em si. E os próximos vão ser muito legais, porque vai ter a minha irmã, a gente vai pra outra casa. Vou gravar outro pra vocês. É um apartamento bem legal, com uma piscina bem legal. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, inscreve aí embaixo no canal. Meus amores, amo vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.